Muito bem, nós estamos nesse momento aqui no CRDU, no Centro de Referência de Desastres Urbanos do Corpo de Bombeiros de Xancherê, onde vamos conversar com o aspirante Gomes e o aspirante Rocha, falando um pouco sobre o sistema de trabalho do Corpo de Bombeiros quando que se refere ao combate a incêndio. Estamos com o cenário montado aqui para, na prática, estarmos esclarecendo à comunidade o modo que o Corpo de Bombeiros atua para o combate florestal, Gomes. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, com o Rocha. Aqui o laboratório realmente é um lugar bem importante para o Corpo de Bombeiros. É onde os alunos de soldados vêm aprender a combater o incêndio. Onde, nesse equipamento, nós podemos unir a prática com a teoria. Onde os alunos podem ver realmente como acontece o desenvolvimento do fogo em um caso de incêndio florestal, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Nós temos uma linha aqui de fogo, que é o incêndio já se propagando. E uma das técnicas que o Corpo de Bombeiros usa para combater o fogo é usar o próprio fogo. Onde os combatentes se situam em uma posição estratégica, considerando o vento, angulação do terreno, e colocam o fogo em um lugar mais seguro, onde pode ser controlado, evitando que o fogo se propague para áreas que não se deseja que pegue fogo. Ou seja, Rocha, é fogo contra fogo para evitar que as chamas se propaguem, causando ou se alastrando e causando incêndios florestais de grande proporção. Boa tarde. Boa tarde. Inclusive, com esses incêndios florestais agora no Mato Grosso e Pantanal, Mato Grossense, acontecem casos de pegar os combatentes de surpresa. De que maneira? Você está lá combatendo o fogo, já estabeleceu a sua técnica, a sua tática, e de repente foge o controle. Por quê? Porque o vento acaba virando e pegando as equipes de surpresa. Então, essa técnica de fogo contra fogo vai acabar evitando, de certa forma, que você seja pego de surpresa pelo fogo. E aí vale lembrar também da teoria. Para ilustrar, todo mundo já no colégio que lembra de ter feito aquele experimento básico das aulas de química, você pega uma vela, acende a vela, de repente o professor ia lá e colocava um copo em cima da vela e surpreendia o aluno. Por que que o surpreendia? Porque o fogo apagava sozinho. E por que que ele apagava? Porque ali faltou o comburente. O que que é o comburente? É o oxigênio, basicamente. Porque para que aconteça o fogo, precisamos de quatro componentes básicos, que é o material combustível, o comburente, a fonte de ignição, que é o fogo, e a reação em cadeia. Quando você tira um desses quatro componentes, você acaba extinguindo o fogo. Então, a técnica de fogo contra fogo, ela acaba também focando nesse sentido. Porque quando o fogo chegar naquela parte que já está queimada, o fogo se extingue. Por quê? Porque vai faltar o material combustível. Ora, já foi queimado o material combustível, então não tem mais o que queimar. Como não tem mais o que queimar, o fogo apaga. E para melhor compreensão, o pessoal de casa que acompanhou essa ilustração, em que momento deve, ou como saber, o momento que deve, ou que não deve ser utilizada essa técnica fogo contra fogo, até para evitar que as pessoas em casa façam, ou nas propriedades rurais, tentam utilizar dessa técnica? Então, uma situação que não deve ser utilizada é quando você perceber que, ao utilizar a técnica, você está colocando em risco outras situações, ver casas, animais. Então, quando eu percebo que, ao utilizar a técnica, eu coloco em risco outras situações, eu não devo utilizar. Outra situação, quando eu percebo que, ao utilizar a técnica, eu vou apresentar um prejuízo maior do que o próprio fogo que estaria avançando. Então, também não devo utilizar nessa situação. Outra situação que não se deve utilizar é quando não se tem um treinamento adequado. Ah, eu vi um vídeo, vou fazer sozinho. Provavelmente vai perder o controle, porque não conhece os detalhes da técnica, como se aplicar. Essa é uma técnica do corpo de bombeiros para combate ao incêndio. Não é uma atuação das populares que as pessoas fazem em casa. Existem várias situações que devem ser observadas na otimização dessa técnica, como, por exemplo, relevo, vento, solo, se há material combustível, o quanto de material combustível, pedras, tudo isso leva-se em consideração? A proporção, isso que você acabou de falar, temos que avaliar também a proporção do incêndio. Ora, se tivermos um incêndio florestal em vegetação rasteira, que ele é fácil de combater, por que eu vou utilizar uma técnica que prejudica mais? Então, ela é basicamente para incêndios com maior proporção, difícil de combater.